DJ, sorte o DJ e os moleque que é... Que dia triste pra não se estar na centaura, hein, velho? Todo mundo! Roll, 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 roll É, satisfação, tô lá em ser campeão Antes, traz que babafa, poucos, hoje é uma multidão Que cola para ver, assistir a nossa rima Jogando a energia e colocando a mão pra cima Eu olho o movimento, vários mano e várias mina E vários cara que cola sempre com a disciplina E vários mano, várias mina e várias também mona Que cola no movimento e com a gente sempre soma Rap, ó legal tá aqui participar dessa batalha Que foi feita pela Mizuno e os MC Isso daí é tudo que eu vivo Pois o rap para nós sempre vai ser um motivo Rap, agora nós tá de Mizuno no pé Pois é, é só você botar fé no seu sonho e acreditar Noite e dia é igual Flávio, mando Mizuno A gente vive a correria, a gente vive a correria da rua Pode ser até no período do sol ou na escuridão da lua A gente faz isso de improviso Sempre pra arrancar os meus motivos e conseguir um sorriso Com a satisfação vem vocês todos aqui Espero que faça o barulho pra esses MC Pois todo mundo veio nessa tarde de domingo Faz barulho aí quem gostou e tá assistindo Pode pá, cê tá ligado mano então deixa eu continuar Nem repara minha camisa aqui molhada Pareço criança, não me sujo lá até pra beber água Mas não tem problema, sigo rimando cê tá ligado Vários parceiros que já tão sintonizados Isso pra nós é vitória né moleque Porque eu sou de tempo onde eu comprava a própria água Pra cantar rap E olha só onde nós chegou Tá ligado mano, não sei se cê raciocinou Cê já pensou quanto nós que tá feliz Fazendo a nossa arte na avenida mais famosa do país Então repara mano, olha só cê caô Respeita quem foi de chegar onde a gente chegou E tudo isso você que possibilitou Que assiste, que ouve, compartilhou Cê sabe que eu sigo mandando pesado, flipado, picado Ligado, mandando cê com esse meu mano Cê faz o que o próprio rap, o rap, o rap, o rap, o rap Vai de par na sessão Só comecei, o Kant vai fazer a continuação Agora a partir da parceira você tá ligado Os look já chegando no meio de tudo Cê tá ligado e agora eu te pulo aqui Nem pra você nessa frente Agora eu já tô com certeza fazendo a mortada Daqui a pouco de eu parar pra eu tomar um gole da água Nos eventos unidos 100% Tamo junto naquele momento com certeza dos motivos Hoje eu tô aqui na reunião com meus amigos Tamo com certeza fazendo tudo Então, meu microfone tá falhando Significa que o peso dessa zima aqui não tá sintonizando Então cês pode até entender Que tudo que a gente faz é 100% sem clichê Muito obrigado Misou, sentaram e todos amigos Mas tamo aqui sem ter os inimigos E hoje eu tô fazendo a minha trilha O nome dos pretos que tá sendo exposto aqui para as famílias Então, isso aqui é um progresso de verdade Mas tamo 100% aqui até passando de fase E hoje em dia nós tamo aqui sorrindo Faz barulho de alguém tá curtindo aqui se dom Balbo, balbo! Branco e preto unido Resposta calo ridículo Parabéns Big Mike pelo seu título Rimando na Centauros Sempre centrado Você sabe que pra fazer isso eu tô concentrado Cê sabe que o cantica sua, buscar a guima rápido Isso é correria das ruas, tá tranquilo, sempre estável com tênis no pé Provando mano que nós aqui na mané Cê sabe que a guima aqui sempre consta E daqui a pouco tem BMW monstro Você tá levado com o alto nível em alta Porque fazer um show com o público tá em falta Mas eu sinto falta sem maldade Só não sinto falta de demonstrar minha qualidade Cê sabe que mano eu sou o Bruno Põe o guima no promo Vou ter que conversar com o dono dessa Mizuno Porque não tô acostumado Mas cê tá ligado eu tô confortável, fico instável É isso, sabe que eu mostro o flow E logo logo cês vão assistir um show É isso mesmo, cê sabe bem o que eu te zoa Quem gosta de Mizuno e de Batalha Dá um grito porque aqui é só artista de rua Faltou o Bob hein, faltou o Bob hein família E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.